E cresce o interesse por planos de saúde para pets, para animais. As coberturas são variadas e podem incluir exames, consultas com especialistas e cirurgias. Uma forma de evitar gastos altos em casos de emergência. Camila Rodrigues. Vem cá, você que tem um animal de estimação já pensou em ter um plano de saúde para o seu bichinho? Já, já pensei sim. É um membro da família, né? Da mesma forma que eu tenho meu plano de saúde, por que não ter? Até porque a tratativa é de filha. Está sempre junto, tem que ter os mesmos cuidados. E é bom que eles estejam saudáveis junto conosco. E ela tem ou você ainda está buscando ainda? Ah, eu ainda estou estudando a ideia. Pois é, esse interesse por uma assistência garantida tem aumentado nos últimos anos. Em Goiás, já são cinco clínicas oferecendo esse serviço. A Poliane trabalha em uma delas. A gente viu a necessidade, a partir do momento que foram chegando nossos clientes para consultar, para fazer procedimentos. E eles sempre pediam um pacote. Ai, que podia ter um pacote, podia ter um desconto, para a gente ficar fiel. Eu trago dois, três animais aqui. Podia fazer um preço melhor. Então, aí a gente encontrou a forma do plano de saúde para estar atendendo esses clientes. A clínica oferece planos de saúde desde 2017. Já tem 180 clientes. São seis tipos de cobertura, com preços que variam entre R$ 59 e R$ 239. Isso vai depender da quantidade de serviços oferecidos. Os mais básicos, eles cobrem apenas consulta com o clínico geral. Acaba que os melhores, ele acaba que entra a consulta especializada, que é quando tem a necessidade do animalzinho consultar com o oncologista, ortopedista, nefrologista e etc. O plano de saúde animal é considerado por especialistas de economia, uma espécie de planejamento financeiro, já que emergências podem custar bem caro. Para se ter uma ideia, a média de uma diária de internação aqui no estado é de R$ 300. Para essa corretora de imóveis, o plano vai além dessa questão financeira. Ela conta que o serviço poderia ter evitado um susto, que ela passou com o Zico, de três anos. Ele teve suspeita de pancreatite e eu percebi que se nós tivéssemos feito esse diagnóstico antes, se a gente tivesse um plano de saúde antes, talvez nós poderíamos ter evitado esse susto e acompanhado a saúde dele mais de perto e ter esse cuidado. Ela ainda estuda as condições oferecidas pelas clínicas, mas pretende fechar o plano o mais breve possível. Estou buscando algumas opções para colocar o Zico, inserir ele nesses planos de saúde e também eu acho muito importante para poder evitar esse tipo de situação, porque a gente sabe como esses bichinhos são especiais para nós. Meu Deus, eu estou tão fofo! Tchau!